Primeira música do roteiro, Virgindade vale a segunda. É fatalidade, Virgindade não é defeito, Nem tampouco é qualidade, É fatalidade. Segunda música do roteiro, Ao Amor, só tem uma. Ao amor é bom, faz bem pro corpo do homem e da mulher, Mas seria bom se eu te quisesse o quanto você diz que me quer, Mas que coisa chata, sinto, mas vou te dizer, Você não me provoca dor, nem muito menos prazer, Você não me provoca dor, nem muito menos prazer, Agora a gente pulou as duas músicas seguintes do roteiro, Que é a música da Rodinete, e agora nós vamos cantar Até que a morte, valendo a segunda. Até que a morte, ou outra sorte, numa avenida, ou num beco, sem saída, Até que a fome, ou outro homem, e se vier, serve até outra mulher. Numa bolaia, de caminhão, ou na plataia, de uma implosão, Até na moca, numa maloca, comendo pó, é bem melhor que ficar só. Lá, iá, 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 tchau, 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 tchau. Próxima música, rocambole, vale a segunda. O Cambole, bole, bole, Guaraná, champanhe Que o primeiro me consome e o outro me assine Pão com mortadela e um chopinho da brama Depois da novela vão os dois pra cama Fim desta comédia pela que começa o drama Miro, essa próxima música que eu só fiz pra você está valendo a segunda. Essa música é aquela que tem aquele arranjo que a gente cantou Que faz bão, 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 bão E tem ti, 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 ti o tempo todo Eu estou te avisando pra não... Eu só fiz pra você, igual que você fez comigo É que a mulher vale por ela só enquanto o homem vale por 10 É que a mulher vale por ela só enquanto o homem vale por 10 A próxima, eu quis te seduzir, valendo a segunda Me introduzir, o Décio falou que eu quis me introduzir Eu quis te seduzir, eu quis me introduzir Mas tu, meu bem, não introduzir nada Nada, não posso te forçar Não quero acreditar Que eu não possa dar uma trepada Trepada Eu quis me insinuar Eu quis te violentar Porém, amor, não bastam Minhas suplicas Suplicas É que pra mulher O casamento é O casamento pra mulher É de mão única Única É que pra mulher O casamento é O casamento pra mulher É de mão única 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 Essa próxima Música Tá valendo a segunda Ela ficou alta Pra mim tá alta Eu queria te pedir pra você reforçar os agudos de algum jeito A menina que tá cantando lá vai alcançar Mas você deve se reforçar, é legal Tá Então eu tô cantando a música uma oitava abaixo do tom original Ela é cantada uma oitava acima Nessa mesma melodia E... Pois é, mais ou menos isso que eu queria dizer É o rock Foi super bacana A gente tá junto nesses dias Aqui em Santa Rosa E tal Ela sempre pegou no pesado Marmita ordenado Relógio de pontos serão É sua sina Desde menina Faz faxina Lava passa E costura E ainda atura O mau humor do patrão Mas o meu maior desgosto É deixar assim exposto Meu homem, meu macho, meu tesão E permitir que ele reflita Que a mulher é mais bonita Se não tem calo na mão E permitir que ele reflita Que a outra é mais bonita Qualquer dia eu digo não Bom, então essa é a próxima Que tá valendo a segunda versão também E logo depois dela tem aquela parte solada Que nós fizemos E que vai valer a partir da terceira vez São cinco Vale a terceira A quarta e a quinta da parte solada E a segunda, como eu falei Da parte cantada Eu falei da parte do solo Porque se você quiser fazer mais alguma coisa em cima Então precisa trabalhar a partir da terceira Que bom se a vida fosse um clima atério Um negatério até um troço sério Que bom se a vida fosse tudo Mas nunca um negro etéreo Sem força, medo, fome ou ministério Sem força, medo, fome ou ministério Que bom se a vida fosse um paraíso Sorriso de menino Sem juízo E a gente não tivesse a dor E nem dente do ciso Nem calo angústia, gripe ou prejuízo Nem calo angústia, gripe ou prejuízo Que bom poder viver Sem solenidade Que bom amar sem perguntar a idade Que bom comer, beber Depois descansar Andar ao sol e mergulhar no mar Que bom não ter dinheiro E nem precisar Mente, chorar, fingir, pune e roubar Cobrir-se de suor E de cheiro de flor Sem deputado, padre ou senador Juiz de paz, escravo ou feitor Que bom correr nas ruas livremente No chão que a nossa gente conquistou Fazer amor, dormir e sonhar Que o dia já raiou E o pesadelo já se desmanchou E o pesadelo já se desmanchou Então se desmanchar o que sonhou Fazer amor, dormir e sonhar Que o dia já raiou E o pesadelo já se desmanchou E então se desmanchar o que sonhou Miro, essa é a última música que nós gravamos, aquele boleirão, né? Então ela está na outra fita, e a que está valendo é a terceira das três que nós gravamos E o Décio está falando que ela saiu alta em relação às outras, quer dizer, ela está até melhor Mas então para poder nivelar para não ficar uma alta e as outras mais baixas E eu vou cantar a música interpretando como as atrizes vão fazer mais ou menos Para você sentir o clima, porque acho que ela é mais clima do que propriamente musicalidade Escute minha amiga, precinto que periga, cair um temporal Sobre a nossa amizade, por descuido ou por fatalidade Vou ser sua rival Verdade nua e crua É que uma de nós duas vai levar a pior Bom cabrito não berra E com isto está declarada a guerra Que vença a melhor Pra ele eu sou a santa Elei o seu herdeiro Eu lavo suas cuecas Seus trastes, seu banheiro Mas eu sendo amante Preciso apenas ser Seu bálsamo constante Pra ele eu sou prazer A ele eu sou fiel E honro o seu nome Eu sou como o seu mel A bó se mata a fome Eu sou a realidade E eu a fantasia Calor da sua noite E eu seu dia a dia E entre mil aventuras A farsa e a loucura Que a vida lhe consome Descobrimos que um homem Não é nada mais do que um homem E nem vale o que cabe E o Desc quer falar com você também Das coisas que ele vai deixar aí O que é que é Aido Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto